Pra que serve o suco de melancia com cenoura? Assista esse vídeo até o final e descubra todos os benefícios desse poderoso suco natural. Então, e pra iniciarmos aqui a nossa receita, já peguei aqui uma banda de melancia, aqui é um quarto de uma melancia, eu deixei ela bem protegida na geladeira de um dia para o outro, é o nosso ingrediente principal. Além de ser rica em água, e por isso ser muito utilizada para ajudar na hidratação, a melancia também é uma fruta pouco calórica e muito nutritiva, rica em vitamina C, vitamina A, licopeno, potássio, magnésio, ela atua em diversas funções, diminuindo a inflamação e o estresse oxidativo. Nosso segundo ingrediente que é cenouro, é uma raiz que traz vários benefícios para a saúde, previne o envelhecimento, o câncer, protege a visão, também mantém o bronzeado e contém bastante vitamina A, assim como a melancia. Vamos colocar aqui tudo no liquidificador, não precisa colocar água, não precisa colocar açúcar, deixa liquidificando por 5 minutinhos. E quais são os benefícios desse suco natural? Esse suco é uma fonte muito rico de antioxidantes, vitamina C e licopeno, todos os quais podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo e desempenhar um papel na prevenção de doenças cardíacas. Esse suco também fornece uma grande quantidade de betacaroteno, bem como ácido fólico, ácido patotênico, aminoácido, citrulina e os antioxidantes do licopeno. Esse suco também favorece a digestão, porque seu consumo aumenta a quantidade de saliva, facilitando a digestão. Por isso, consumir o suco com a cenoura regularmente pode ajudar a prevenir úlceras gástricas e outros problemas digestivos. Esse suco também deixa a pele mais bonita e protegida, porque por ser um poderoso antioxidante chamado betacaroteno, a cenoura dá aquela forcinha para manter a saúde da pele, inclusive ajudando a prevenir os danos causados pelos raios UV. Além disso, esse suco aqui é um reforço para as defesas do organismo, porque a vitamina A presente tanto na cenoura como na melancia é importantíssima para o bom funcionamento do sistema imunológico, além de possuir uma ação antioxidante cuidando do corpo de dentro para fora. E ao final, meus amigos, o suco fica delicioso mesmo. Eu usei apenas metade de uma cenoura e pode usar a cenoura inteira se você quiser. Eu peneirei, peneirar é opcional, porque eu não gosto da sementinha da melancia, mas ao final fica um suco delicioso e muito nutritivo. Diz aí para mim e para o meu irmão qual é o seu suco natural favorito, para a gente poder fazer aqui e compartilhar todos os benefícios e ajudar o máximo de pessoas. Combinado? E bom apetite! E bom apetite!